Tenha coragem, veja as coisas como são Mente aberta para a verdade enxergar Vai exigir esforço para a nova adaptação A quebra dos paradigmas vai te libertar O dinheiro não é bom e nem é mal Como usá-lo é a diferença que se faz Pode usá-lo para fomentar o caos Pode usá-lo para disseminar a paz O sol, a lua, as estrelas e o céu índico O sorriso puro que sai de uma criança A companhia agradável de um amigo Veio de graça sem qualquer cobrança Se aquecer no fogo numa noite fria A brisa refrescante num dia de calor Ser embalado pelo canto da cordovia Recebe a simplicidade do Criador Tenha coragem, veja as coisas como são Mente aberta para a verdade enxergar Vai exigir esforço para a nova adaptação A quebra dos paradigmas vai te libertar A felicidade não provém do diamante A felicidade só provém do amor Amar a si mesmo e ao seu semelhante É estar integrado com o Deus Criador Divórcio pela escassez do dinheiro É racionalização para ficar na ilusão Acaso não tem famílias pobres e felizes Na boca fechada acontece a reflexão O segredo do relacionamento perfeito Só pode existir se houver confiança Quando confia também surge o respeito Existindo ambos acontece uma aliança Tem a coragem, pratique a reflexão Mente aberta para a verdade aceitar Vai exigir humildade e a prática do perdão A quebra da ilusão é para a luz acessar O espiritismo é maligno Crê em reencarnação Veja a sal e as pitonisas Elias como João Certo país é invencível Tem armamento e muita grana Babilônia, Egito, Roma, Mongólia, França e Alemanha As raças negras e indígenas São raças inferiores Mestre e meu chefe, Seattle, mentes superiores Os judeus só tem sem dinheiro E falta fraternidade Einstein quem derrotou Hitler Por amor à humanidade O Papa na terra é o representante de Cristo As barbáries da história Provam o contrário disso Homem velho de igreja Este nunca mentiria Tempo de casa como verdade Só pra aposentadoria Se você não dizimar Deus não vai te abençoar Deus pai não é agiota E Jesus ensinou a ofertar Preciso ir à igreja Pra falar com o Senhor É o homem dentro de Deus Filho do amor Quando morrer vai dormir Só acordar no julgamento Nasceu o são e o aleijado De ser vargas de ser mimém Nasceu o aleijado Pra apagar os pecados de seus pais Olha o que semeou Plantio de espinhos não dá florais Existe o bem e o mal Existe Deus e o devorador Existe o espírito e o ego Deus não tem opositor Existe o bem e o mal Existe Deus 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 e Tchau, tchau.